Alô? Amor? Volta pra mim vai? Eu tô morrendo de saudade de você. Volta pra mim vai? Sabe que você não é mais minha Que o seu abraço já não é mais meu Já tentei achar uma saída Mas o coração não te esqueceu O tempo que não volta mais E vem trazendo solidão O meu amor é todo seu Cuidado do meu coração Que solidão é essa? Que tá me machucando Eu vou ligar pra ela Gritando eu te amo Que solidão é essa? Não dá mais pra aguentar Eu abro mão do meu orgulho Só pra poder te amar Que solidão é essa? Que tá me machucando Eu vou ligar pra ela Gritando eu te amo Que solidão é essa? Não dá mais pra aguentar Eu abro mão do meu orgulho Só pra poder te amar Jumbinho do paredão Jumbinho do paredão Que solidão é mais meu Já tentei achar uma saída Já tentei achar uma saída Mas o coração não te esqueceu O tempo que não volta mais E vem trazendo a solidão O meu amor é todo seu Cuidado do meu coração Que solidão é essa? Que tá me machucando Eu vou ligar pra ela Gritando eu te amo Que solidão eu te amo Que solidão é essa? Que solidão é essa? Que tá me machucando Eu vou ligar pra aguentar Eu vou ligar pra ela Eu vou ligar pra ela Gritando eu te amo Que solidão é essa? Não dá mais pra aguentar Eu abro mão do meu orgulho Só pra poder te amar Eu quis ir apaixonar